Fala galera, aqui é mais um vídeo, youtuber planta, Robson falando Bom galera, hoje estou aqui naquela, aquele canteiro que eu tinha feito Como vocês podem ver, eu fiz algumas covas aqui Uma aqui, outra aqui, mais uma Está uma perto da outra, o milho cresceu Só que o feijão, parece que ele estava muito velho, então ele não germinou Eu cortei as folhas da bananeira, que eu tinha cortado o cacho, no último vídeo Bom galera, hoje eu vou fazer um plantio de uva Eu esperei bastante tempo, se alguém viesse aqui na minha casa, eu dei as mudas Mas já passou 3 meses, e eu quero replantar elas Como vocês podem ver, já estão bem raizadas, bem prelaçadas uma na outra Já está na hora de plantar Então assim, porque eu não quero jogar fora Tem umas que nem raizou ainda, mas já está com brotinho Eu não quero jogar fora as mudas Vou aproveitar elas Todas raizadas já Na água, tá gente? Então, a técnica que eu ensinei vocês aí Tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Vou usar um pouco de substrato Tá? E um pouco de calcário Esse calcário que limpedrou, molhou ele, mas esfarela fácil O que eu vou fazer? Eu vou esfarelar um pouco aqui em cada cova Tá? Vou colocar um pouco de substrato Só um pouco, não vou colocar muito não Porque eu vou fazer um adubo por cima Gente, eu vou fazer só cova rasa, tá? Porque eu vou fazer esse canteiro melhor Mas o certo seria mais afastado Com a cova mais larga, mais profunda Mas eu vou fazer uma cova rasa só para não perder as mudas Depois eu vou tratar delas melhor Então galera Vou colocar Vamos ver se eu acho uma cova mais fundo Porque essa aqui a raiz está bem alta Deixa eu dar uma olhada nessa aqui Não Acho que essa aqui está mais fundo, ó Bacana Essa daqui ficou melhor Então galera, eu vou Vou deixar aqui Vou jogar a terra por cima aqui que eu já separei Vou estar plantando essas mudas de uva Bom galera, eu deixei aqui em casa Para ver se eu dou as e elas Não achei ninguém mais Tem gente que está vendendo 43 reais a muda de uva Né? E eu Eu dou as mudas Mas eu não achei Ninguém aqui em perto de casa Para doar As que dei Já estão muito grande O pé Tá? Já tem mais de Um metro e meio de De altura E agora essas aqui vão ficar aqui Vou plantar mais um aqui Para mostrar vocês Aqui, ó Vamos ver aqui Olha aqui galera Olha que doideira essa muda aqui Ela parece um arco, olha Um biscoito Nem sei como é que eu vou plantar isso aqui Ó A natureza é complicada Vamos ver outra aqui Tirar aqui Aí Mais outra Três meses, olha Olha como é que enraizou bem Só na água Tá galera? Só na água que enraizou Tem até uma aranha aqui Já escondidinha ali, ó Deixa ela aí Bom que ela come os insetos aqui da horta Só não pode comer as joaninhas, tá? A joaninha Essa come os pulgão tudo aqui para mim É isso aqui galera Eu estou juntando Casca de banana Para fazer um adubo Casca de ovos E Posteriormente Vou fazer aquele adubo top Com casca de banana, casca de ovo e pó de café Então é isso aí galera Para não ficar um vídeo grande Só mostrando aí eu vou replantar o restante São nove covas Eu plantei três aí Só para a galera dar uma curtida aí Tá? Quem se inscreveu aí, se inscreva No canal Youtuber Plantas Tá galera? É isso aí Um forte abraço Fica com Deus Tchau